Fala galera, beleza? Luísa aqui de novo para mais um vídeo da Investe em Tempo E no vídeo de hoje eu vou investir na tão famigerada Magazine Luísa Então se você quiser saber como investir na prática e o porquê eu vou investir nessa empresa Fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que você vai gostar Bom, e como eu já disse em outros vídeos, as empresas elas têm momentos Existem empresas que têm foco em crescimento, que têm foco em expansão E existem empresas que já são muito grandes e que não têm muito para onde expandir E que por isso distribuem bons dividendos para você, investidor E cada uma dessas empresas tem um tipo de risco diferente Isso porque as empresas consolidadas têm um risco bem menor Porque elas já têm participação em boa parte do mercado Elas têm uma receita estável, um lucro consideravelmente estável Elas têm um know-how no negócio em que elas atuam Então elas têm um poder maior em relação às outras empresas menores Isso proporciona maior segurança para você, investidor Tanto em relação à volatilidade das ações Que normalmente empresas consolidadas são menos voláteis Quanto na estabilidade dos dividendos dos rendimentos Porque as empresas consolidadas tendem a ter uma receita e um lucro mais estável E consequentemente um dividendo mais estável ao longo do tempo Então para você que tem foco em rendimento, para você que quer dividendo Compre e foque em empresas consolidadas e que já são gigantes do mercado Isso porque elas vão te proporcionar maior segurança e rendimentos ao longo do tempo Mas também existe o tipo de investidor e o tipo de empresa Que é um pouco mais arriscado e que tem foco em expansão das atividades Exemplos são Log, Banco Inter, Magazine Luiza e muitos outros Isso porque essas empresas muitas vezes têm foco em expansão e em inovação constante Porque elas sabem que o mercado está em constante mudança E que as empresas de hoje em dia têm que ter um foco digital para se manter ao longo do tempo E Magazine Luiza não é diferente Ela é uma empresa de varejo tradicional, era tradicional Mas que veio a dar muito certo com base na sua expansão digital e investimento em tecnologia e inovação Então a Magazine Luiza se encaixa no perfil de empresa de crescimento e não de dividendos Ela até é uma das maiores varejistas do Brasil Mas mesmo assim ela está sempre focando em inovação e em expansão digital E é exatamente por esse fator e por ter uma malha muito estável e muito consolidada no Brasil De distribuição de produtos Que eu acredito que a Magalu é uma empresa antifrágio Que mesmo em períodos de crise vai conseguir se manter E muitas vezes conseguir vender mais Isso porque ela atua e tem expandido sua atuação na área digital Então eu acredito que é uma empresa muito boa Mas que está num setor que não é tão seguro assim Isso porque o varejo tem uma margem muito baixa E qualquer problema que você venha a ter na economia Ou até mesmo na sua malha de produção Pode afetar consequentemente o seu lucro e as suas receitas Então por ser uma empresa mais arriscada Que está num setor mais arriscado Eu vou deixar um percentual bem pequeno da minha carteira investido nela E é isso que você tem que entender E é isso que você tem que fazer nos seus investimentos Avaliar o risco da empresa que você quer investir E definir um percentual com base nesse risco Ou seja, empresas mais consolidadas e mais seguras Devem tomar um espaço maior na sua carteira Porque quando você investe, você pensa em patrimônio Você pensa em crescimento de patrimônio E manter esse patrimônio ao longo do tempo Então empresas seguras mantêm seu patrimônio estável ao longo do tempo E também crescendo aos poucos E empresas mais arriscadas Elas têm um potencial de valorização muito grande Mas o oposto também é verdade Então elas podem quebrar de uma hora para a outra Elas podem passar por momentos difíceis na época de crise Então você tem que levar em consideração esse percentual Com base no risco que você quer correr E como eu falei no caso de Magazine Luiza Eu acredito que ela seja uma empresa mais arriscada Tanto por estar em um setor que tem muita concorrência E tem margens muito pequenas Então eu defini o percentual dela como sendo um mínimo muito baixo E é importante destacar que esse percentual mínimo Não impacta tanto no seu desempenho ao longo do tempo Isso porque se a empresa der certo Se a empresa conseguir se expandir E se consolidar no mercado Ela vai crescer em patrimônio e em lucro E o lucro, como vocês sabem Influencia na cotação da empresa E se o lucro cresceu, a cotação aumentou E o percentual dela na sua carteira vai aumentar também E vai crescer o seu patrimônio exponencialmente Então se você tiver um percentual pequeno Você vai perder também um percentual pequeno Caso a empresa venha a não dar certo E se você tem um percentual pequeno E a empresa valorizou muito Esse percentual vai aumentar consideravelmente Com base na valorização que ela tem Entendendo isso Eu vou investir na prática aqui com vocês Para mostrar como se compra ações na prática Então fica aqui comigo e você vai ver só Bom, como de costume Eu estou aqui na minha plataforma do Banco Inter Que é por onde eu invito em ações na prática Efetivamente E de forma totalmente gratuita Então se você quiser investir O Banco Inter é uma opção sim Inclusive, eu fiz um vídeo falando Sobre corretoras gratuitas E suas vantagens e desvantagens Então se você quiser Eu vou deixar aqui no card para vocês Então caso você não tenha ainda uma cota Em uma corretora Assiste aqui para você saber qual é a melhor para você E depois volta aqui nesse vídeo Para aprender a investir na prática Bom, para investir A gente vem aqui na plataforma de investimentos Do Banco Inter Clicando na plataforma de investimentos A gente vai para a parte de investir Que é onde a gente vai investir na prática Aqui tem várias opções Renda fixa, fundo de investimento Previdência privada Poupança Tesouro direto também Caso você queira Mas no vídeo de hoje A gente vai investir em ações Então para isso A gente vem aqui no Home Broker No celular Clicando aqui A gente vai para a parte inicial do Home Broker Que é onde você pode fazer uma lista Dessas ações favoritas Das ações que você quer investir Que você tem interesse E no vídeo de hoje Como eu falei para vocês Eu vou investir em Magazine Luiza Mas ela não está aqui na minha lista Então para investir nela Eu tenho que vir aqui em operar Colocar o código de negociação Que no caso é Maglu 3 Colocar um F no final Para você poder comprar no lote fracionário Ou seja Investir com pouco dinheiro Isso porque O lote padrão É de 100 ações Então você teria que comprar 100 ações Para poder investir na Magazine Luiza Ou em qualquer outra empresa Mas no lote fracionário Você pode comprar apenas uma ação Ou até 99 ações Então Para quem quer investir com pouco dinheiro Coloca sempre o F no final Para poder comprar poucas ações E depois disso Aqui vai aparecer A última negociação O último preço de venda E o último preço de compra No vídeo de hoje Eu vou comprar 4 ações de Magazine Luiza Então eu vou comprar por 26 e 64 mesmo Vou dar um comprar aqui Colocar o meu Minha assinatura digital Dar um sim E como vocês podem ver Minha ordem foi executada Com sucesso Eu comprei 4 ações De Magazine Luiza A 26 e 64 Muito simples Muito rápido E também muito barato Para você que quer investir com pouco Aqui no caso Eu investi com 100 reais E é muito possível Investir com menos No caso de Magazine Luiza Você vai poder investir com 30 reais E vai ter os mesmos direitos De rendimentos E de lucros Do que investidores Que investem com mais dinheiro É claro que você vai ter Um rendimento proporcional Quem tem mais dinheiro Para investir Vai receber mais consequentemente Mas isso aqui não impacta muito No seu desempenho Ao longo do tempo Isso porque O que importa Para você investidor É investir um pouquinho Todo mês Para lá na frente Construir um patrimônio Que te gere rendimentos E que te gere renda passiva Para poder sobreviver Sem precisar trabalhar Ou no momento Que você não possa mais trabalhar Então é muito importante Que você entenda Que investir é para todos E que o que importa Para o investidor É o seu aporte Constante Ao longo do tempo Bom Pelo vídeo de hoje é isso Eu espero que você tenha gostado E entendido Que qualquer um Pode investir Desde que queira Também espero que você tenha entendido Meus motivos De investir em Magazine Luiza E caso você tenha gostado Não esquece de deixar O seu like aqui embaixo E fica aqui com o próximo vídeo Que eu vou deixar aqui na tela Porque eu tenho certeza Que você vai gostar E que vai te ajudar muito Valeu E tchau tchau